Música Durante a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, os parlamentares aprovaram o requerimento dos deputados Sargento Lima e Ivan Nats para a realização de uma reunião que deve contar com a presença de membros da Segurança do Estado depois das denúncias apresentadas pela imprensa de Santa Catarina sobre os casos de suposta corrupção da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Requerimento de autoria do iminente deputado Ivan Nats, subscrito por mim e ele tem o objetivo de convidar o delegado Akira Satton, Jefferson do Prado e Beatriz, são três delegados, a fim de elucidar questionamentos que foram levantados e tiveram ampla divulgação pela imprensa no decorrer desta semana que trata-se da aquisição de softwares e trata-se também da investigação pela Polícia Judiciária em cima da compra desse material. Obrigado. 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 Obrigado.